Música Nós vamos dar início, né? Ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo Hoje vamos estudar o capítulo 24 Carregar a cruz Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á Vamos estudar os itens 17, 18 e 19 Vamos à leitura Lembrando sempre que nós disponibilizamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo Para aqueles que desejam acompanhar a leitura Vamos começar Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem Vos separarem Vos tratarem injuriosamente Rejeitarem vosso nome como mal por causa do filho do homem Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria Porque uma grande recompensa vos está reservada no céu Porque foi assim que seus pais trataram os profetas São Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23 Chamando a si o povo e seus discípulos Ele lhes disse Se alguém quer vir após mim Que renuncie a si mesmo Carregue sua cruz e siga-me Porque aquele que quiser salvar a si mesmo Se perderá E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho Se salvará Com efeito Que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo São Marcos, capítulo 8 Versículos 34 a 36 São Lucas, capítulo 9 Versículos 23, 24 e 25 São Mateus, capítulo 10 Versículos 38 e 39 São João, capítulo 12 Versículos 24 e 25 Regozijai-vos, disse Jesus Quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim Porque por isso sereis recompensados no céu Estas palavras podem ser traduzidas assim Sede felizes quando os homens Por sua má vontade a vosso respeito Vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé Porque o mal que vos fazem Reverte em vosso proveito Lamentai-os, pois, pela sua cegueira E não o mal de gás Depois a junta Aquele que quer me seguir Carregue sua cruz Quer dizer Suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens Em mim renegando Perderá as vantagens do reino dos céus Ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo Mesmo a vida Para o triunfo da verdade Receberão na vida futura o prêmio da sua coragem Da sua perseverança E da sua abnegação Mas aqueles que sacrificam os bens celestes Aos gozos terrestres Deus disse Já recebestes a vossa recompensa Após a leitura do evangelho Vamos ao estudo Conosco nesta noite Para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo Temos os amigos Ebert Gontijo E Sérgio Vendramini A vocês aqui presentes E aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais Bom estudo E boas reflexões Bom gente, boa noite a todos Tanto do plano físico Quanto do plano espiritual Que vem nas caravanas Participar deste estudo De reflexão, de aprendizado Trazendo para nós Grandes ensinamentos E outros Aprendendo também Com aquilo que nós Mentalmente dialogamos Aos nossos internautas Sejam bem-vindos A qualquer tempo e espaço Vão estar assistindo A esse estudo Refletindo assim como nós Nessas palavras de Jesus Hoje o estudo sobre Sobre carregar a cruz E eu sempre falo que As palavras do Cristo São mais metafóricas Do que nós imaginamos Jesus veio num tempo curto Há muitos anos atrás Trazendo grandes ensinamentos Ensinamentos que ainda estão Ocultos ao nosso sentimento A nossa visão A nossa percepção Durante a nossa caminhada Os nossos processos Reencarnatórios Vamos desvelando Vamos desvelando Tudo isso que Cristo Quis trazer para nós De acordo com a nossa necessidade De acordo com o momento Em que nós estamos No nosso processo evolutivo Então entender as palavras de Jesus Se baseia em refletir Se baseia em refletir Analisar Questionar E trazer para dentro de nós O que aquilo compete Naquele momento de nossa vida Nós passamos séculos Analisando equivocadamente A palavra fria Dos ensinamentos de Jesus Porque é muito raro Uma frase de Jesus Ter um ensinamento Seco e frio Igual A língua Ditada A palavra escrita Menciona Naquela frase Por trás de cada ensinamento De cada frase Tem uma grande reflexão E uma grande dimensão E hoje graças A luz da espiritualidade Essas dimensões Estão sendo descobertas Para que a gente avance Na caminhada do Cristo Carregar a cruz É a passagem de hoje Por quanto tempo Nós achamos que carregar a cruz Seria suportar As nossas provas Carregar o peso Das nossas provas Aceitar as nossas provas De uma forma pacífica E não transformadora Jesus sim Carregou a cruz Olha o simbolismo O simbolismo físico De Jesus Naquele ato Uma cruz pesada De madeira No dia do seu calvário Subindo descalço Sangue Espinhos Dores Humilhações E Jesus Carregando a cruz Em um determinado momento Alguém o ajuda Depois ele volta A carregar a cruz E no final Ele é Assassinado Na cruz Que ele carregou Mas aí tem O maior de todos Os mistérios Depois disso tudo Ele transcede Né O termo usado Até então Que nós estudamos Ele ressuscita Ele vence a morte Ele se liberta Aí Jesus Passou por tudo isso Querendo Que nós Sigamos O caminho dele Que nós Ele disse Que nós Conseguimos Fazer obras Até maiores Do que ele fez E ele quer Que a gente Carregue Uma cruz De madeira Ou ele quer Que a gente Carregue A vida Toda O peso Das nossas Provas Não As provas Existem Sim São reais São elementos Que nós Mesmos Criamos Em outras Existências Não é Tudo que nós Passamos Hoje Nós mesmos Plantamos Hoje Estamos Colhendo As coisas Boas O lado Positivo E bom E sublime Que nós somos E também Aquele lado Ainda Obscuro Que carregamos Em nosso ser Faz parte Dos equívocos Do passado Essa É a nossa Cruz E é Para a gente Carregar Ela Até o dia Da nossa Morte Não Jesus Quer que a gente Transforme Aquilo que é Pesado Em algo Leve Que a gente Veja Que a Nossa Cruz Não é Um instrumento De madeira E pesado E sim O portal Que faz Percebermos Que existe Algo Além Deste Peso Desta Questão Que nos Incomoda Que nos Aflige Porque se Continuarmos A viver Até o Último Dia Carregando O peso Da cruz Na outra Encarnação Ela se Deparará Conosco No plano Espiritual Ela estará Nos pesando Até que Percebemos Que a cruz É o Mecanismo Da Libertação As Nossas Mazelas As Nossas Imperfeições Os Nossos Equívocos Através Da Transformação Do que É pesado E denso Em um Portal De Libertação E como Fazer isso Como Transformar O peso Que carregamos De Encarnações A Encarnações Em Nossas Costas Superando Tendo Esperança Tendo Fé Tendo Persistência Encontrando O Ensinamento Por trás Da Prova O que Aquela Prova Quer nos Ensinar Por que Eu passo Por isso Carregar A cruz Então Hoje Em 2023 Depois De Cristo Não É Suportar Passivamente O Peso É Encará-lo É Saber Que Hoje Ele É Algo Que Precisa Ser Mudado Porque Na Prática Não É Jesus Que Vai Aliviar A Nossa Carga É O Exemplo De Jesus E A Essência Dele Traga Que Vai Nos Dar Força Sabedoria Inteligência Percepção Para Nos Transformarmos Não Foi Nós Que Criamos A Nossa Carga O Nosso Peso Ele Ele Não Veio De Graça E Ele Não Sai Das Nossas Costas De Graça É Através Do Esforço Mas É Um Esforço Diferente É Um Esforço Prazeroso Porque A partir Do Momento Que Você Se Coloca Nesta Transformação Nós Estamos Cumprindo O Nosso Projeto Reencarnatório Por Isso Viemos Aqui Além Das Questões Ilusórias E Físicas Que Nós Temos Para Conquistar Que Lutamos No Dia A Dia A Essência Máxima De Uma Reencarnação É Aliviar A Cruz Que Nós Criamos Que Nós Carregamos Transformá-la Neste Portal De Libertação Entender E Hoje Temos Ensinamentos Suficientes Experiências Suficientes Momentos Propícios A Reflexão Ao Entendimento Superar O Próprio Peso Que Nós Criamos A Caridade Ao Mecanismo Sim O Autoconhecimento Também As Reflexões Sobre A Nossa Própria Conduta Como Que Eu Me Procedo Diante Das Circunstâncias As Circunstâncias Existem E Vão Existir Enquanto For Necessário Ela É O Mais Importante Para Nós Aquilo Que Acontece Conosco Mentalmente Sim Mas Espiritualmente O Mais Importante Para o Ser Não É A Naturalidade Das Coisas Que Acontecem Constantemente Mas Como Reagimos A Estas Questões A Nossa Forma De Reagir A Uma Ofensa Ao Teórico Inimigo As Adversidades Do Mundo Físico Ao Nosso Peso Da Cruz A Carga Que Ainda Temos Que Suportar Como Reagimos Porque A partir Do Momento Que Começamos A Visualizar Todas As Questões Tensas De Nossa Existência Como Um Mecanismo De Cura Proporcionado Por Jesus Tudo Fica Mais Leve Começamos A Transformar Uma Cruz De Madeira Em Asas Que Nos Libertam Esta Foi A Essência Máxima De Jesus Quando Ele Veio Trazendo Parábolas Que Naquela Época Eram Entendidas De Forma Primitiva Já Estagiamos Nestes Momentos A Princípio Carregar A Cruz Seria Suportar As Adversidades Da Vida Ter Paciência Ter Tolerância Aceitar Que Aquilo Está Acontecendo Conosco Ainda Precisa Ser Assim Precisa Mas Agora Com a Luz Dos Espíritos Vem Esta Nova Essência Transformadora Que Como Como Assim Que Eu Só Vou Ganhar A Minha Vida Perdendo A Vida Essa Também É Uma Dimensão Que Ainda Vamos Adentrar Nas 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 Grandes Reflexões Do Cristo Mas Até Então O Que Temos De Informações E Aonde Conseguimos Adentrar Nessa Grande Luminosidade É Que A Nossa Vida Não É Uma Vida Física Não É Uma Vida Baseada Nas Questões Materiais Nas Questões Do Dia a Dia Que Enquanto Encararmos Esse Peso Como Algo Somente Mundano Ele Não É Passageiro É Encontrarmos Que Se Perdermos A Nossa Vida Do Passado Encontraremos A Nossa Vida Do Futuro Essa Analogia É Muito Interessante O Nosso Passado Não É Mais Material Do Que O Nosso Futuro Que É Mais Espiritual Então Perder A Vida Material E Ganhar A Vida Espiritual Perder O Peso Do Passado E Ganhar As 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 Do Futuro Do Espírito Liberto São Grandes Reflexões Considero Essa Passagem De Jesus Uma Das Mais Importantes Para Nossa Grande Caminhada Que Traz Esse Processo Transformador Estamos Estamos A Semana Santa E É Uma Maravilha Celebrar Todo Ano As Questões Que Envolvem A Vida De Jesus Mas Vamos Olhar Com Olhares Diferentes Daqueles Que Sempre Olhamos Para A Semana Do Cristo O Olhar Da Transformação Da Nossa Própria Transformação O Extinguir A Nossa Cruz Pesada E Dolorida E Transformá-la Num Futuro Mais Leve E Suave A Luz Dos Espíritos Chegou Para Nos Auxiliar Nesta Caminhada Não é Mesmo Vendramino Passar Passagem A Palavra Para Ele Boa Noite A Todos Mais Uma Vez Sejam Todos Bem-vindos Os Que Estão Vindo Aqui Nesta Casa Abençoada Pela Primeira Vez Nós Estamos Aqui De Coração Aberto Pensamento Voltado Para Que Vocês Recebam Todas As Bençãos Do Nosso Mestre Jesus E As Nossas Humildes Nossos Humildes Trabalhos Em Prode Ajudá-los No Que Por Divulgar Tudo Que Estamos Passando Aqui Tudo Que Estamos Passando Para Vocês Para Eles Um Pouquinho Humildemente Repito Dos Nossos Ensinamentos Capítulo 24 17 18 19 Os Itens Carregar A cruz Quem Quiser Salvar A vida Perder O título Nós Podemos Fazer Uma Pequena Reflexão Voltamos Lá Na Época De Jesus Os Doze Apóstolos Eles Fomos Chamados Por Jesus Para Cada Um Carregar A Sua Cruz No Sentido De Seguir Jesus Divulgar Os Seus Ensinamentos Espalhar Pelo Mundo De Então Tudo Aquilo Que Jesus Veio Nos Trazer De Bom E Tudo Isso Dentro De Uma Filosofia Muito Muito Importante Para O Desenvolvimento Espiritual Das Pessoas Até Hoje É Sofreram Eles Sofreram Esses Apóstolos Muitas Perseguições Porque Realmente Literalmente Eles Tomaram A Cruz De Cristo Eles Tomaram A Cruz De Cristo E Cada Um Carregou A Sua Cruz Com Muita Decência Com Muito Carinho E Cada Um Deles Sofreram Todas As Consequências De Carregar Essa Cruz As Pessoas Que Não Entendiam Naquela Épo Que Estava Acontecendo Os Ensinamentos De Jesus Essa Nova Perspectiva De Vida Espiritual Eles Sofreram Todas As Agruras Todos Os Sofrimentos Possíveis Inimagináveis Jesus Estava Se Dirigindo A Jerusalém Isso é Uma Passagenzinha Pequena E Ele Disse A Seus Apóstolos A Seus Discípulos Eu Não Estou Indo A Jerusalém Para Obter Glória Triunfo Honra Para Me Engradecer Perante Ninguém Pelo Contrário Lá Ele Sabia Já Que Ele Encontra Que Isso Levaria A Rejeição Sofrimento E Consequentemente A Morte Pela Cruz Como O Herbert Acabou De Falar No Lenho E Também Ele Disse Cumprimentou E Eu Ressuscitarei Ao Terceiro Dia Ele Já Estava Sabendo De Todo Sofrimento Que Ele Ia Passar Porque Ele Veio No Mundo Justamente Para Que Pelo Seu Sofrimento Nos Transmitissem Essa Mensagem De A Cruz A Cruz Como O Albert Falou O Leio Verdadeiro Mas A Nossa Cruz Das Nossas Atitudes De Todos Os Acontecimentos Que Somos Aqui Todos Os Dias Acorridos Então Pedro Nessa Quas É um Pedro Um dos Apóstolos Ele Foi Contra Ele Falou Jesus Para Que Se Se Expor Dessa Forma Para Que Sair Daqui Passar Por Esse Sofrimento Sem Necessidade Mas Tinha Objetivo Jesus Ele Veio Com Esse Objetivo Aqui Para Nós Dois Mil Anos Atrás E Jesus Disse Então Se Alguém Quiser Vir Após Mim Renuncie A si Mesmo E Tome Essa Cruz E Siga Me É O texto De Hoje Que Nós Estamos Estudando Naquela Época Eu Vou Repetir Eles Entendiam Eles Passavam Pelos Sofrimentos Que Eles Passaram Literalmente Eles Sofriam Realmente Muitos Foram Jogados Ao Circo Aos Leões E A Gente Vê Constantemente Nos Textos Que Eles Iam Felizes Entre Astros Que Eles Tinham A Proteção Do Nosso Mestre Jesus Eles Acreditavam Que Com Conhecimento Que Eles Tinham Absorvido Dos Ensinamentos De Jesus Eles Iriam Ter Uma Vida Tranquila Passando Por Esse Sofrimento Não Que Todos Tivessem Que Passar Por Esse Sofrimento Como Albert Diz E Jesus Disse Também Que Nós Devemos Observar Duas Coisinhas Pequenininhas Renunciar A si Mesmo E Tomar A sua Cruz Renunciar A si Mesmo Não É Abandonar Nossos Entes Queridos Nossos Bens Nossas Conquistas Literalmente É Renunciar A si Mesmo É Nós Observarmos Os Ensinamentos De Jesus O Que O Que Ele Nos Transmitiu Como Nós Devemos Agir Como Cristãos Como Seres Humanos Como Irmãos Respeitando E Também Sendo Respeitado Respeitando Seus Ensinamentos Não Sofrendo Como Ele Sofreu Ele Foi O Exemplo Para Nós Mas Nós Temos Todos Os Dias Em Nossas Atitudes Nós Temos Todos Os Compromissos Sejam Eles Bons Ou Ruins Nós Passamos Todos Os Dias Por Isso Né E Carregar A cruz Não É Aguentar Qualquer Sofrimento Passivamente Como Acabei De Dizer É Viver As Consequências É Com Coerência Manifestado Em Jesus É Podemos Absorver Todas As Adversidades Que Nós Que Nos Acorrem Todos Os Dias Todos Os Problemas Que Nós Temos Principalmente Nessa É Que Estamos Vivendo Agora Tão Atribulada É De Política E Outras Coisas Mais Essas As Coisas Que Estão Acontecendo Na Natureza É Nós Sabemos Administrar Isso Com Coerência Com Pensamento Elevado Certo De Que O Futuro Nos Abrilhantará Com Coisas Boas Mas Para Isso Nós Temos Que Ter O Pensamento Voltado Para Jesus Pensamento Voltado Para As Coisas Boas Da Vida Respeitar Os Nossos Irmãos Respeitar Todos Como Nossos Queridos Como Jesus Fez E Nesse Capítulo Jesus Disse Regogizai-vos Quando os Homens Vos Odiarem E Vos Perseguirem Por Causa De Mim Por Isso Tereis Recompensado No Céu Todos Nós Estamos Aqui Hoje Presentes Nossos Amigos Nós Estamos Aqui Estudando Todos Os Ensinamentos De Jesus Todos Os Ensinamentos Vamos Fazer Vamos Colocar Em Prática Todos Esses Ensinamentos Praticando A caridade Respeitando O próximo Nos Auxiliando Mutuamente Sabendo Enfrentar Todos Os Problemas Que Nós Temos Na Vida Que Se Nos Apresentam Todos Os Dias Com Bastante Consciência Será Que Eu Mereço Isso E Se Eu Estou Passando Por Isso Tem Algum Significado Para O Meu Melhoramento Para Que Eu Possa Crescer Espiritualmente Respeitando Os Nossos Irmãos Muitos Criticam E Nos Condenam Por Estarmos Vivendo Os Ensinamentos De Jesus Muitas Pessoas Não Têm Esse Pensamento Voltado Para Jesus São Muitas Pessoas Que Estão Aqui Nesse Mundo Não Tem A Consciência De Que Após A Nossa Partida O Nosso Desencarne Nós Continuamos Com Na Nossa Nova Vida Na Nossa Nova Encarnação Com Esse Conhecimento Mais Latente Sabendo Respeitar Mais As Pessoas Sabendo Temos Mais Consciência De Que Tudo Que Nós Fazemos Aqui E Tudo Que Nós Vamos Fazer Aqui Na Terra Será Em Mim Não Pode Ser Poderá Ser E Deve Ser O Meu Discípulo Amar Ao Próximo Amar Ao Próximo Esse É O Objetivo Que Nós Estamos Passando Aqui Nesse 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 Mundo Terra Esse Mundo Tão Atribulado Que Nós Estamos Passando Quantos De Nós Não Reconhecemos Nosso Irmão As Vezes Os Menos Favorecidos O Semelhante Nosso Espiritualmente Falando Muitas Vezes Por Desconhecimento Nos Desrespeitamos Não Acolhemos Como Deve Ser Acolhido Como Jesus Nos Acolheu Quantos De Nós Passamos Ainda Por Isso Temos Esse Pensamento Então Nós Temos Que Pensar Que Todos Nós Estamos Aqui Nesse Mundo Terra Nós Estamos Aqui Para Nos Ajudarmos Nos Auxiliarmos Uns Aos Outros E Quando Jesus Fala Que Cada Um Deve Carregar Sua Cruz Nós Temos A Nossa Cruz Mas Não Literalmente Nós Temos Problemas Todos Os Dias De Nossas Vidas Mas Nós Temos Que Saber Nos Conscientizar De Que Esses Problemas Eles Estão Sendo Benéficos Para A Gente Se Fomos Analisar Porque De que Adiantaria Nós Se Nós Não Tivéssemos Problema Nenhum Na Vida Nós Já Tiríamos O Grande Problema De Não Ter Problema Não Sei Se Literalmente Isso Quer Dizer Alguma Coisa Mas Nós Já Teríamos Um Problema Seríamos Uma Pessoa Simplesmente Inativa Então Nós Estamos Nesse Mundo Jesus Nos Concede Mais Essa Encarnação Para Que Nós Possamos Progredir Para Que Nós Possamos Crescer Então O Que Nós Temos Que Fazer Diante Do Texto De Hoje Quem Quiser Salvar A Vida Perder Lá Não Como Jesus Fez O Exemplo Para Nós Foi Pregado No Lenho Humildemente E Pregado Na cruz Ainda Ele Soube Reconhecer E Perdoar As Pessoas Porque Não Sabiam O Que Estavam Fazendo Então Se Nós Estamos Aqui Hoje Todos Aqui Juntos Vamos Elevar Os Nossos Pensamentos Para As Coisas Boas Mesmo Com Todas Essas Adversidades Que Estamos Passando Na Vida Esses Problemas Política Que Para Quem Interessa Para Nós Interessa Aqui É a Nossa Vida Espiritual O Nosso Procedimento Espiritual O Amor Que Nós Devemos Ter Para Com Nossos Irmãos Esse É Objetivo Nosso Aqui Amarmos Uns Aos Outros Os Menos Favorecidos Eles São Dignos De Que Nós Possamos Acolhê-los Sempre E Naquela Época Os Apóstolos Eles tinham Esse Compromisso Com Jesus E Seguiam Eles Seguiam Jesus Em Todos Os Cantos Cumprindo A sua Obrigação De Disseminar Os Ensinamentos De Jesus Para Todos Sofriam Muitas Muitas Consequências Negativas E Inconsequência Repito Disso De eles Terem Esse Entendimento De eles Terem Essa Missão Então Se Nós Estamos Aqui Hoje Aqui Todos Reunidos Nós Devemos Fazer Uma Reflexão O Que Nós Estamos Fazendo Hoje Nosso Dia A Dia Os Nossos Sofrimentos Serão Sofrimentos Mesmo Ensinamentos Vamos Refletir Sobre Isso Vamos Pensar Se Alguma Coisa De Negativo Acontece Para A Gente Será Que Isso Foi Benéfico Ou Para Chamar A Atenção Da Gente Quantas Pessoas É Do Nosso Conhecimento Que Antes De Ter Esse Entendimento Com a Felicidade Divinessa Ou Uma Outra Casa Que Dê Esse Objetivo De Esclarecer Os Ensinamentos De Jesus Quantas Pessoas Vieram Descrentes E Quando Eles Chegaram Nessa Casa Ou Em Qualquer Casa Que Eu Repito Casa De Paz De Jesus Começaram A Ter Um Entendimento De Que Somente Praticando A Caridade Somente Entendendo O Que O Semelhante Estava Passando Procuraram Ajudá-lo Da Melhor Maneira Possível Quantas Pessoas E Se Encontraram Depois Que Fizeram Essa Reflexão Muitas Pessoas Nós Somos Eternamente Gratos Por Estarmos Participando Nós Todos Aqui Hoje Reunidos Recebendo As Bençãos Do Nosso Mestre Jesus Esse Ensinamento Humildemente Nós Falamos Aqui Humildemente Passando Esses Ensinamentos Para Vocês Para Que Possam Fazer Também Essa Passando Por Alguma Diversidade Vamos Pensar Essa Diversidade É Para Nosso Bem Amales Tem até Um ditado Que diz Amales Que Vem Para O Bem Às Vezes Perdemos Até Algum Compromisso Alguma Coisa Mas Lá Na Frente A Gente Vai Ver Que O Fato De Temos Perdido Esse Compromisso Perdido Um Ônibus Um Avião Qualquer Coisa Que Seja Ele Foi Benéfico Para Nós Já Passei Por Isso Antes De Ter Um Entendimento É Um Acidente Que Acorreu Há Muitos Anos Eu Xinguei Bracemei Não Que Eu Perdi O Ônibus Para São Paulo Aconteceu Um Acidente Várias Pessoas Tiveram Problemas Então A gente Tem que Analisar O que Estamos Passando Aqui O que Estamos Fazendo Aqui Nesse Mundo Terra Eu Não Vou Me Alongar Muito Não Mas Jesus Disse Quero que Tomar Que Não Tomar A Sua Cruz E Vier Após Mim Não Pode Ser Meu Discípulo Isso Não É Literalmente Nós Temos Que Nos Conscientizarmos De Tudo Que Nós Estamos Passando Principalmente Nessa Época De Tribulação Que Nós Estamos Passando Tudo Isso Nós Devemos Pensar Que Estamos Sendo Levados A Fazer Uma Reflexão O que Estamos Fazendo Aqui Nesse Mundo Terra Quantos Exemplos Nós Temos De Pessoas Que Se Converteram No Sentido De Terem Um Entendimento Positivo Por que Estamos Aqui E Para que Eu Vou agir Mal Nessa Nossa Vida De Encarnado Aqui E A partir Do Momento Que Passa A Ter O Entendimento De Que Nós Vamos Retornar Nós Vamos Reencarnar Dentro Do Merecimento De Cada Um E Do Tempo Da Espiritual Nós Vamos Retornar As Nossas Vidas Então Que Nós Possamos Cumprir As Nossas Obrigações Dessa Vida Com 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 Para que Nós Possamos Quando Desencarnarmos Quando Passarmos Para Espiritualidade Para o lado De Lá Nós Possamos Levar Uma Bagagem Muito Boa Para Que Na Próxima Reencarnação Quando Retornarmos A Esse Mundo Terra Nós Possamos Voltar Mais Tranquilos Mais Conscius Mais Cientes De Nossas Atividades Voltadas Para o Bem Esse É O Objetivo Talvez Eu tenha Fugido Um Pouquinho Do Texto Mas Eu Me Senti Na 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 Vontade De Falar Um Pouco Mais Sobre Isso Para Vocês Então Meus Amigos A Casa Que Está Aberta Estamos Aqui Para Acolhê-los Da Melhor Maneira Possível E Nós Esperamos Que Todos Esses Ensinamentos Que Nós Passamos Humildemente Passamos Para Vocês Fizemos Um Estudo Sobre Isso Nossos Amigos Nos Orientaram Que Possa Ter Servido Para Alguma Coisa Que Possa Mexer Na Cabecinha De Cada Um Para Que Vocês Possam Ter Um Pouquinho Mais Entendimento Sobre O que Está Acontecendo Nesse Mundo Pensamos Pensar Nas Coisas Boas Tudo Aquilo Que Está Ocorrendo No Mundo Vamos Pensar Em Jesus Vamos Reverter Nossos Pensamentos De Forma Positiva Para Que Jesus Nos Abençoe E Nos Acolha Porque Quando Nós Partimos Dessa Mundo Terra Nós Possamos Levar Para A Espiritualidade Somente Coisas Boas Que Nós Possamos Encontrar Lá Nossos Parêntes Amigos Todos Amigos Espirituais E Que Possamos No Retorno Certo Que Nós Vamos Ter Numa Próxima Reencarnação Voltarmos Mais Cientes Dos Nossos Compromissos Voltarmos Com Os Nossos Pensamentos Mais Voltado Para O Próximo Para Prática Do Bem Auxiliando Os Nossos Irmãos Mais Necessitados Isso Nós Podemos Fazer Hoje Nessa Nossa Encarnação Há Tempo Quantas Pessoas Estão Precisando De Um Auxílio De Uma Palavra De Carinho De Abraço Fraterno As Vezes A Gente Olha Para Uma Pessoa Humilde Muito Humilde As Vezes Morador De Rua Outros Que Não Tem Entendimento Ainda Passam A Criticar A Pessoa Mas Não Ele Está Cumprindo Sua Missão De Uma Forma Muito Tranquila Espiritualmente Falando Porque Se Ele Não Cumpriu Na Encarnação Não Cumpriu Os Compromissos Que Tinha Que Cumprir Completando A sua Missão Nós Vivemos Sempre Que Olhamos Para Essas Pessoas Não Olhar Com Raiva Com Nada Disso Olharmos Com Carinho Com Respeito Porque São Seres Humanos São Nossos Irmãos E Merece Todo O Nosso Apoio Espiritual Eu Gostaria De Agradecer A Presença De Todos Vocês Aqui Do Elbert Essa Casa Maravilhosa Eu Repito Que Nos Concede A Graça De Sempre Transmitirmos Humildemente Para Vocês Algum Ensinamento Para Que Vocês Possam Sair Daqui Com A Mente Um Pouco Mais Esclarecida Um Pouco Mais Leve E Que A Luz Do Nosso Mestre Jesus Os Acompanhe Hoje Sempre Estamos Aqui Sempre De braços Abertos Para Acolhê-los Da Melhor Maneira Possível Muito Obrigado Bom Gente Para A gente Estar Avançando Um Pouco Nessas Reflexões Eu Queria Trazer Um Conceito Básico Para A gente Entender Mais Facilmente Essa Mensagem Do Cristo Sobre Carregar A Cruz É o Conceito De Mundos Internos E Mundos Internos Internos E Externos Até Então Tudo Na Nossa Vida Se Baseia Nesses Dois Mundos De Uma Forma Única Misturamos O Nosso Mundo Interno Com Nosso Mundo Externo Mas São Dois Mundos Completamente Diferentes Um Deles É Passageiro Provisório E Ilusório E O Outro Se Expande Cresce E Resplandece A cada Dia O Mundo Externo Ele É O Mecanismo De Deus Para Que O Nosso Mundo Interno Floresça E E Aí O Que Acontece Quando A Gente Atribui As Questões Do Mundo Externo A Gente Traz Para Dentro Do Mundo Interno E Carrega Aquilo Como Se Fosse Uma Cruz Um Peso A Partir Do Momento Que Fazemos O Exercício De Separar Nitidamente Na Nossa Consciência No Nosso Sentimento No Nosso Coração O Que É Um Mundo Externo E O Que É Um Mundo Interno Conseguimos Transformar O Peso Da Nossa Cruz Nas Questões Que Cristo Trouxe Para Nós Vamos Nos Colocar No Lugar De Jesus Para Identificar Isso Jesus Também Tinha No Seu Projeto Reencarnatório O Mundo Externo Os Discípulos Né Os Romanos A Crucificação O Calvário Tudo Isso Fazia Parte Do Mundo Externo De Jesus Mas O Mundo Interno De Jesus Era Missionário E Quando Ele Desencarna Ele Se Depara Com O Cumprimento Da Sua Missão Ou Com A Indignação Das Reações Do Mundo Externo Ele Cumpriu A Sua Missão O Seu Mundo Interno Iluminou Todo O Planeta Todos Os Nossos Corações E Os Nossos Pensamentos E E o Que Valeu O Mundo Externo Que Jesus Se Adentrou Somente Como Mecanismo De Luz Para Que A Luz De Jesus Se Resplandeça E Assim Também É Com Nossas Vidas E Com As Nossas Provas Né O Que Jesus Pede É Que O Nosso Mundo Interno Tome Conta Do Nosso Ser E Que Percebemos Que O Mundo Externo Ele É Como Eu Disse Passageiro Ilusório Momentâneo Daqui 50 Anos O Mundo Externo Hoje Não Existirá Mais Será Um Outro Mundo Mas O Nosso Mundo Interno Hoje Será Bem Mais Amplo Daqui 50 Anos De Acordo Com As Nossas Descobertas E Daqui 100 Anos E Daqui 200 E Daqui Mil Anos Então Conceitos Espirituais Né Livros Estudos Trazem Elementos Que Por si Só São Teorias Todos Todos os Elementos São Teorias São Descobertas Para nós De uma Verdade Que já Existe Mas Quando Pegamos Os Ensinamentos A luz Dos Espíritos Dialogamos Com as Parábolas De Jesus Identificamos A preciosidade Que conseguimos Trazer Para dentro De nós Esse É o exercício O exercício Não é Sofrer Com Peso Não é Lamentar Não é Chorar Não é Espinhos Não é Padecer O exercício É Encontrar Se Encontrar Então Essa união Das parábolas De Jesus Da essência De Jesus Que é a Verdade Pura Do nosso Universo Da nossa Evolução A luz Que os Espíritos Trazem Através Dos livros Das Mensagens Dos Estudos E em Particular A cada Um De nós Porque Tudo Que foi Dito Hoje Aqui A cada Um É um Mundo Interno Diferente É uma Essência Diferente São Cruzes Diferentes Com Pesos Diferentes Com Origens No Passado Diferentes Mas O Mesmo Ensinamento Do Cristo O Mesmo Ensinamento Dos Espíritos Trazem Reflexões Diferentes Que Libertam A cada Um De nós A minha Reflexão Não Liberta A Cruz Do Sérgio Vendramini Nem a Dele Liberta A minha Entenderam? Mas Cada Um Tem o Exercício De Refletir Trazer Para Dentro Do Mundo Interno As Reflexões Que Vão Ser Transformadas Em Ações Em Mudanças De Comportamento Em Mudanças Vibracionais E Depois Em Mudanças De Percepção Perceber o Diferente Adentra Mundos Diferentes No Sentido Da Evolução Eu Também Gostaria De Agradecer A Este Momento Da Noite De Hoje Muito Importante A Presença De Todos Para Que Juntos Possamos Refletir Sobre As Paravas As Palavras De Jesus As Metáforas As Palavras Do Cristo Graças a Deus Que Assim Seja Seja